Show de bola, vídeos 10, é mais Brasil Hoje eu tive medo de acordar de um sonho lindo Garantir, reter, guardar essa esperança Ando em paraísos, descaminhos, precipícios Ao seu lado eu vejo que ainda sou uma criança Sensível demais, eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, você me deixou E agora, como dominar as emoções Ai, 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 ai Quando vem à tona todo o amor que está por dentro Chamo por teu nome em transmissão de pensamento Longe a sua casa vejo a luz do quarto acesa Não tem nada quando vaza que segure essa represa Sensível demais, eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, você me deixou E agora, como dominar as emoções? Sensível demais, eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, você me deixou E agora, como dominar as emoções? Eu sou um alguém que chora Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, você me deixou E agora, como dominar as emoções? Eu sou um alguém que chora Eu sou um alguém que chora